Estou trazendo hoje aí um truquezinho para os usuários de Cubase, hoje eu vou criar uma track de instrumento virtual através de uma track de áudio, ok? O que eu vou fazer? Eu vou gravar uma track de áudio e através dessa track eu vou criar, vou transformar essa track em instrumento virtual e vou colocar o instrumento que eu quiser para rolar nessa track de áudio, ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir agora uma trackzinha aqui para minha guitarra, Lepol, vou gravar a guitarra pura, sem nada, sem pedal, sem nada, só a guitarra pura. Vou criar aqui uma harmoniazinha simples e em seguida a gente continua, vamos lá. Bom, então você pode ver aqui que é uma guitarra comum, eu gravei ela em estéreo, no canal duplo, vamos dar uma ouvida. Tentei inventar uma melodiazinha, ok? Então vamos lá, o procedimento é o seguinte, duplo clique na trilha, eu vou abrir aqui no editor do Cubase, aqui eu vou escolher o variáudio, uma coisa que eu quero falar para rapaziada aí, o variáudio eu vou falar sobre ele especificamente, sobre a função do variáudio em outro vídeo, tá? Nesse eu quero falar só sobre essa conversão de áudio para instrumento virtual. O variáudio funciona no Cubase como o Melodyne, né? Mas isso fica para outro vídeo aí que com certeza eu vou fazer. Então abrimos aqui a track pelo variáudio e a primeira coisa que você tem que fazer é apertar essa tecla aqui para transformar, para subdividir a gravação em notas, tá vendo? Ela já está feita aqui, ela já está dividida em notas aqui, eu vou clicar aqui no meio e vou dar um CTRL A para selecionar toda a faixa. E vou vir aqui ó, Pitch Quantize, vou dar uma puxada no Pitch Quantize aqui, o que que vai acontecer? O variáudio vai arrumar toda a minha track aqui, que fica mais ou menos em meio tom, arrumando no tom específico realmente da faixa. aqui se você quiser também colocar essa função aqui, ele também dá uma melhorada na qualidade para esse tipo de situação que a gente está querendo aqui. Bom, aqui embaixo funções, ó, vou clicar em funções, extract mid, ele me dá algumas opções aqui, né? Extraction mode, eu vou escolher, já está marcado aqui o que eu quero, eu quero nodes and state pitch band data, é esse que eu quero. E aqui deste lado, eu quero a função new mid track. Ok, vou dar o ok, vou fechar o variáudio, o que que aconteceu aqui, você está vendo? O Cubase transformou a minha track, a minha trilha de áudio em mid, só que eu não quero trabalhar com o mid, eu quero trabalhar com o instrumento virtual. Então eu vou vir aqui, adicionar o instrumento track, aqui em cima eu vou digitar, vamos colocar aqui uma tuba, ele procurou e achou para mim uma tuba aqui, que é um instrumento de sopro, eu vou dar o ok, ele vai criar uma track de instrumento virtual, já com uma tuba aqui, eu vou puxar a minha trilha para baixo, tá? Vou detonar essa trilha mid aqui, vou mutar tanto a guitarra quanto o solo aqui para não atrapalhar e vou colocar a tuba para tocar aqui, vou deixar salvar primeiro, vou mudar o play, olha só. Tá aí a minha trilha de... a minha tuba. Você vê que essa track virtual nada mais é do que a minha Lepol que eu gravei aqui, fiz uma harmonia. Tá? E posso, inclusive, trocar... trocar o instrumento aqui, vamos ver aqui. Aqui, vamos trocar a tuba por um trombone. Trompete. Olha o que acontece se eu colocar aqui um trêmulo. Um trêmulo é um teclado, um órgão sintetizado, olha que legal. Legal, né gente? Então tá aí mais um truquezinho para você que usa o Cubase. Criatividade, eu sempre falo que é essencial, através de uma gravação de áudio de uma guitarrinha eu transformei a track em um instrumento virtual e aqui eu posso colocar o instrumento que eu quiser, vai da minha criatividade aqui. E aqui a gente pode ser específico, criar realmente uma harmonia bacana para já pensar no instrumento virtual. É isso aí. É isso aí galera, inscreva-se no meu canal, em outro vídeo eu falo no Variáudio. Grande abraço, fui! Música 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 Música